Hoje, quarta-feira, dia 18 de abril de 2018, eu sou a jornalista Blenda Maraís e está no ar o Jornal do Canal 14. Olá, assinante! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição aqui do nosso Jornalismo do Canal 14. E agradecendo também quem nos acompanha através do nosso canal no youtube.com barra canal 14 Anápolis. Essa quarta-feira é marcada pelo dia da amizade, dia do autor e editor de livros, dia do nacional do livro infantil e dia de Monteiro Lobato. Para essa quarta-feira, para Anápolis e também para a região metropolitana, olha, a previsão do tempo será de sol com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva, viu? Máximo de 26 e mínima vai chegar aos seus 17 graus. A umidade relativa do ar vai variar entre 84% no período da manhã e 50% no período da tarde, segundo a nossa fonte, clima a tempo. Olha, trazendo as informações da Polícia Rodoviária Federal, nas últimas 24 horas ocorreu nas rodovias federais goianas um acidente sem vítimas. Foram aplicadas 212 notificações de multas por infrações diversas. Motorista alcoolizado perde controle de direção e deixa a carreta pendurada em viaduto. O motorista alcoolizado, idoso de 66 anos, foi preso na tarde de ontem na BR-060, perímetro urbano de Rio Verde, após envolver-se em um acidente de trânsito. Detido conduziu uma carreta bitrem que saiu de Uberlândia, em Minas Gerais, com destino à Confresa, no Mato Grosso. Quando a autocarga, deixou a BR-452 para entrar no viaduto que dá acesso à BR-060. O condutor perdeu o controle da direção do veículo e esse ficou pendurado na defensa do viaduto. A cerca de 30 metros de altura, prestes a cair no leito do rio ali da BR-060. O condutor foi submetido ao teste bafômetro e foi reprovado com um teor alcoólico de 0,68 miligramas por litro. Ele foi preso, conduzido à central de flagrantes, onde foi abitrada a fiança de 5 mil reais. Por não ter como pagar o valor abitrado, o idoso foi encaminhado, então, ao viaduto da cidade de Rio Verde. Bom, trazendo as principais notícias desta quarta-feira para você que nos acompanha aqui na telinha do canal 14, a gente já começa trazendo as manchetes dos principais sites de notícias para você que já nos acompanha. Vamos lá, trazendo principalmente as notícias da região Nordeste. Jornal do Comércio, Aécio é réu por corrupção. Diário do Nordeste, Ceará. Casos de gripe de H1N1 geram alerta. Veja como se proteger. Diário de Pernambuco, mais de seis indústrias e mais de mil empregos também ali no Diário de Pernambuco é o destaque. Gazeta de Alagoas, militares rejeitam proposta do governo. Ainda traz destaque, Jornal Globo. Em revés ao PSDB, Aécio vira réu por corrupção. A Folha de São Paulo, acusado de corrupção, Aécio Neves se torna réu no Supremo. Parece que agora o negócio está pegando, hein? Vamos ver se realmente o fato vai se consolidar. Vamos ver quais serão os desdobramentos da justiça com relação ao Tucano, Aécio Neves, lá de Minas Gerais. Correio da Bahia, primeira prisão no Nordeste por descumprimento de medida protetiva é feita em Salvador. Tribuna da Bahia, 11.637 motociclistas multados só este ano em Salvador. Jornal O Globo, passaporte de Lula estava em carro de assessor que comprou pedalinhos no sítio de Atibaia. Jornal O Dia, Polícia Civil diz que investiga furto de objetos pessoais de Lula em Coritiba. Ainda trazendo as informações das principais manchetes desta quarta-feira para você. Olha, Jornal Extra, primeiro mês inteiro com intervenção de segurança do Rio, tem mais roubos de veículo e menos atividade policial. Folha de São Paulo, Aécio torna Aécio réu por acusação de corrupção e obstrução de justiça. O Estado de São Paulo, PCdoB, entra com nova ação para barrar prisão após segunda instância. Correio Brasiliense, TJ Goiás, libera bispo e padres presos durante a Operação Caifás em Formosa. Valor econômico, FMI espera crescimento em maior para o Brasil neste ano e também para o próximo ano, em 2019. Estado de Minas, segunda turma do STF, abre caminho para a candidatura de demonstras nas próximas eleições. É Brasil, não muda de jeito nenhum. Jornal do Comércio, sem Lula, votos nulos, brancos e indecisos lideram no Nordeste. Lá ele realmente é uma unanimidade, né? Diário do Nordeste, Ceará registra três mortes para o H1N1 e tem sete casos confirmados. Zero hora, população não quer militarismo no Brasil, diz comandante militar no Sul. E Brasil econômico, venda de carros elétricos cresce 58,9% em 2018, mas revela limitação tecnológica. Lembrando que são essas as manchetes nacionais aqui da rede, a fonte, né? Rede Brasil de Notícias. Vamos agora trazer o contexto aqui para Goiás, Jornal O Popular, que vão trazer aqui as informações aqui para a gente, dos principais fatos, o que é destaque hoje nesta quarta-feira para você que nos acompanha aqui na telinha do Canal 14. Reserva de UTIs para H1N1 pode suspender cirurgias. H1N1, polícia apreende vacinas que seriam comercializadas irregularmente em escolas de Goiânia. Até isso, gente, pelo amor de Deus, corrupção até na vacina, aí é tenso, hein? Olha, vamos lá, a Netflix anuncia uma nova temporada de La Casa de Papel. Tem sido realmente um grande sucesso, né? E olha que a Netflix não tinha postado tanto nesta série e que no Brasil aqui foi um grande sucesso. Quem não viu, fica aí a dica para realmente, porque é muito interessante. A cada episódio você fica ansiosa justamente para assistir o próximo, muito bom. Olha, projeto, o senador goiano defende fim das multas de trânsito. Aí não, né, senador? Ai, meu Deus do céu, é cada uma, hein? Olha, vamos trazer aqui, projeto polêmico, dividir opiniões nas redes sociais. Wilder Moraes, que é pré-candidato novamente ao Senado. Aí não, né, Wilder? Wilder que era o suplente de Demostris Torres e aí quando Demostris saiu, né, ele acabou sumindo. Por isso que a gente precisa saber justamente quando você for votar em senador, quem é o suplente. Isso é importante. Por exemplo, ninguém conheceu o empresário, o engenheiro Wilder Moraes e hoje traz essa proposta. Segundo ele, a indústria da multa é grande exemplo de burocracia que trava o desenvolvimento do país. Mas se não tiver a multa, como é que as pessoas vão representar? Vão no mínimo respeitar as leis do trânsito, né? Se não mexer no bolso, quem respeita as leis de trânsito? E nem mesmo assim as pessoas respeitam? Fica complicado, hein, senador? Acho que vai desagradar muita gente. Bom, já tem desagradado muito no contexto político. Agora, se continuar dessa forma, vai ficar complicado para a sua proposta de reeleição. Bom, trazendo então as manchetes aqui do Diário da Manhã. Padre Rafael repudia bombardeio a Damasco. Famílias de vítimas de voo da Chapecoense vão processar a empresa aérea. E homem assalta motoboy e leva quatro cheesebacons e uma garrafa de refrigerante. Ué, ele estava com fome? Ai, meu Deus, é cada um, hein? E traz destaque político. O PGR defende recebimento de denúncia contra a Écio. Que comece então a pegar, né, literalmente as pessoas envolvidas em corrupção. Enfim, todos os partidos políticos que estão envolvidos precisam se responsabilizar por isso, né? Vamos tentar fazer uma limpeza aí, né? Não moralizar, ninguém tem essa esperança de que seja moralizado o sistema político. Mas, pelo menos, vai dar uma amenizada, né, de toda essa conturbação. Bom, ainda trazendo os destaques, agora a gente vem aqui para a cidade de Anápolis. Vamos trazer as principais vagas de emprego para você que nos acompanha aqui na telinha do Canal 14. Olha, o Cine disponibilizou hoje 347 vagas e, dentre elas, a gente destaca três vagas para consultor de vendas, 20 para motorista carreteiro, uma para auxiliar de serigrafia, um para biomédico, um para técnico analista de PCP, uma para coordenador administrativo, uma vaga para controlador de pragas, uma vaga para técnico agropecuário, 19 para representante comercial e 29 vagas para vendedor praxista. Mais informações você tem ali através do Cine, na Avenida Senador José Lourenço Dias, na antiga Avenida Contorno, aqui no centro da cidade, ou na unidade do Cine no VaptVupt, ou melhor, na nova unidade do Cine lá na Vila Jaiara, que é no Rápido, tá bom? E do mais, boa sorte para você, não deixe de levar as suas documentações pessoais, que é o mais importante, tá? Olha, vamos trazer cursos, olha que oportunidade, a ITEGO tem vagas para cursos de inglês gratuitos aqui para a cidade de Anápolis, quer se aprimorar para o mercado de trabalho? Olha que bacana. O Instituto Tecnológico de Goiás, o ITEGO, que fica lá no DAIA, abriu 450 vagas e 12 cursos gratuitos presenciais aqui para Anápolis, olha que legal, dentre eles, inglês ministrado todas as terças e quintas-feiras durante o período vespertino. Se você tem mais de 14 anos, você já está apto a participar das aulas, tá bom? É só levar até a unidade uma cópia do RG, CPF, comprovantes coloridade, comprovante de endereço, foto 3x4 e levar, se caso seja maior de 18, ou levar seu título de leitor, tá bom? O ITEGO fica ali na rua VP4D, módulos 34, quadra 8A, no DAIA, tá próximo justamente ali à unidade do Corpo de Bombeiros, ali no Distrito Agroindustrial de Anápolis. Você já vai visualizar ali no meio da via do DAIA, o Corpo de Bombeiros, você já vai virar à direita. Mas mais informações, 3328-2476. Não perca essa oportunidade de fazer um curso de língua estrangeira e o melhor, gente, gratuito, 3328-2476. Liga lá, se chama direitinho, quem sabe, não tem até oportunidade de outros cursos oferecidos aqui no Instituto Tecnológico aqui do Estado de Goiás, né? Olha, é muito interessante mesmo. Olha, lembrando que a cidade de Anápolis, vários bairros, vários postos de saúde estão sem vacina, tá? Da H1N1, essa é a grande verdade. A maioria dos postos, como a OSEGO, Unidade do Jundiaí, Progresso, Najaiara, enfim. Na verdade, eu tenho que perguntar quais os postos de saúde que tem a vacina H1N1, tá bom? Então, infelizmente, hoje, nessa quarta-feira, não tem aqui a possibilidade de eu te informar quais os postos de saúde que tem realmente as vacinas de H1N1. Nos três primeiros dias já se esgotaram essas vacinas, né? E precisaria, na verdade, agora de uma resposta por parte da administração municipal para saber, de fato, o que realmente está acontecendo. Foi uma demanda maior ou justamente porque não se foi efetivada, digamos assim, o encaminhamento, né, por parte do Ministério da Saúde, uma quantidade suficiente para já começar essa campanha aqui em Anápolis. A gente precisa dessa comunicação justamente para também informar aqui o nosso telespectador. E, infelizmente, a gente não tem esse posicionamento da administração. E, mais uma vez, a gente cobra justamente para criar esse elo e trazer, sobretudo, a informação direto e reto. A expectativa é de que as vacinas cheguem na quinta-feira. Mas a gente vai trazendo todas essas informações para você e o nosso telespectador aqui do Canal 14 e o pessoal que também nos acompanha através do canal do youtube.com barra canal 14 Anápolis. Bom, com essas informações eu encerro o programa de hoje agradecendo as imagens de Darlan Santos nas edições de Leda Rodrigues, na direção geral aqui de Fernando Dutra, na produção de BM Comunicação Integrada. Eu, Blenda Maraísa, conto com a sua audiência qualificada numa próxima edição. Até lá!